Por que defenderia o homossexualismo? Por que não defender? Por que? Eles são piores do que a gente, não. Eles escolheram ser assim? São seres humanos iguais a gente. Eles têm pai, têm mãe, irmãos, trabalham, pagam seus impostos. Por que que você tem que... Você não acha que você, como uma formadora de opinião, você defendendo, você poderia estar... Proliferando? Que seja. Muito mesmo. Pelo menos você estaria... Não, não, meu queridinho. O fato de eu falar não vai mudar. Ou as pessoas nascem assim ou não nascem. Não é porque a Ébio Camargo falou, a Ébio Camargo falou, então que maravilha, você. Não, quem tem que ser é. Ébio Camargo falou, a 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 Ébio Camargo falou